Bom dia pessoal, vou apresentar para você hoje o parque temático situado na região de Maringá e Guaraçu, aqui no Paraná. Essa daqui vocês estão vendo é uma piscina de onda, ela é enorme, pensa numa piscina bacana. Aqui atrás são os reservatórios onde são armazenados a água para a descarga da onda. Aqui como vocês podem ver são os quiosques, esses quiosques são muito legais para você levar bebida, comida, acaba saindo muito mais barato do que você comprar no parque, porque bebida e comida no parque é bem altos valores. Esse aqui é um tobogã, um escorrega muito grande, ele é um dos maiores e desce muito rápido, olha aqui o pessoal descendo, é muito legal. Esses outros toboáguas aqui também, você fica tonto, tonto, tonto a hora que você termina de descer lá embaixo. Essa daqui é a antiga piscina de onda, essa maior zona aqui. Aqui é o estacionamento, geralmente antes da pandemia esse estacionamento era lotado de gente, que não cabia carro aqui nesses estacionamentos. Essa daqui é a entrada do parque aquático, então vocês conheceram hoje um pouco do Ode Parque, Ode Parque Aquático de Maringá. Um abraço, até mais.